Pichao.com.br, os melhores computadores do mundo, com os menores preços do Brasil. Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta no Arco Survival e Valdes! Pode like aí que estamos com as meninas e os meninos aqui galera. Aí, eu já aproveitei que eu falei para vocês na última vez que eu não tinha saído do Arco. Aí depois que eu saí, eu mudei tudo o Arco para o SSD para ficar mais rápido e carregar tudo. Na verdade, na verdade, começou a dar problemas nas texturas, que eu não carregava textura nenhuma e sabia que o meu HD não estava aguentando mais. Aí botei tudo no SSD, dei um trabalhão para arrumar, fiquei madrugada acho que 5 horas para arrumar tudo certinho. O que está fazendo na base? O que está fazendo na base? Eu já diminui o farming e vocês podem ver que tudo está equilibrado, até o som aqui está meio alto. Agora está de boa, eu acho que está de boa agora. E fiz essa muralha nova, olha como ficou show galera. Vocês estão vendo como ficou lindo? Aqui ó, vai até... Vai até a água aqui ó. Porque depois vamos ter que pegar alguns bichos aquáticos. Eu não quis continuar porque aí fundou aí galera, não tem... Show, vocês estão vendo? Eu não sei se vai dar para... Mas enfim, a base está gigante. Aqui que estava o Dodô fora da base, só para lembrar. Aqui o Dodô estava fora da base. Ai 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 ai, esses bichos aí... Sai daqui. Sai daqui. E a casa eu não quis mexer em nada ainda para construir junto com vocês. Agora dá para tirar até os muros, não tem problema. Eu acho que está na hora da gente começar a fazer coisas de metal, tipo a fundação de metal. Não sei se... Se já estudei metal. Não, não estudei nada de metal. Ou... Mas a gente pode fazer de vidro né galera. Não sei. O que vocês acham? Acho que esse aqui ó. O bom é que não precisa estudar mais nada né. Só assim vai ó. De vidro aqui. A gente pode fazer uma casa de vidro também né. Cadê a porta aí? Por que que? É porta de metal. Tem que estudar tudo de metal antes de começar a estudar esse negócio aqui. Então vamos estudar tudo que tem de metal aqui. As curvas, tudo, 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 tudo. Vamos fazer uma base linda aqui para nós galera. Dessa vez vai ficar um negócio show de bola. Janelas... É... O que mais? O que mais que temos aqui? No metal. Só isso. Beleza. Só isso então. Tem essa porta aqui, tem esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Não vamos estudar outra não. Esse aqui, esse aqui. Esse aqui seria uma boa né. Mas... Como a gente não pode estudar. Aí a mesa já está pronta. Outra porta aqui. Eu não sei porque que tem duas portas. Glass metal ceiling. Esse aqui é o mais bonito né galera. Tem esse aqui de janela. Não precisa de janela né. Aí ó. Armário de vidro. Cara, tem muita coisa. Caraca. Caraca, tem muita coisa. Rampa. Não, esse aqui é escada. Oh, escada deve ficar louca hein. Não tem outra escada aqui? Glass. Vou só botar glass aqui. Só para ver o que que tem de glass. Ó. Rampa. Cara, tem muita coisa. Muita coisa. Os behemoths vou deixar esses aí mesmo. Porque fazem parte do mod junto. Então... Então vamos deixar assim mesmo. Galera. Vamos ter que buscar muito vidro hein. Eu não sei se eu faço a casa aqui. Ou eu faço aqui na água. Na água vai ser meio complicado. Porque tá inclinado o negócio aqui. Vai dar dor de cabeça para botar tudo certinho. Porque tá inclinado demais. Então pode ser aqui ó. Aqui que temos bastante espaço. Vou deixar ali mesmo. Onde que ela tá. Porque também tem espaço. Só tirar o... Só o hex speed aqui. É. Só tirar os bichos daqui. E... Bota a casa aqui ó. Ó. Onde ela tá. Ela tá muito bem. Eu acho que ela tá indo... Tá... Tá muito bem. Galera. Bom. Vamos ver o que que a gente precisa para fazer a mesa. A mesa de vidro. A mesa de vidro. Fabricação. É aí. Hum... Como que volta a lista? É aí. Ah vocês tão vendo. Que resetou todas as minhas coisas aqui ó. Eu não queria esse tipo de lista cara. Galera. Como que eu tiro a lista aqui galera? Socorro. Ah. Agora sim cara. Aí. Resetou tudo do meu ar. Tá... 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 Tá tenso. Esse aqui precisa de... Metal. E cristal. Temos os dois. Eu acho que cristal tem aqui. Não tem? Metal tem um pouco aqui. Metal e cristal. Hum. Olha que tá nosso cristal em. Eu sei que... Pegamos muito. Cristal. Cristal pegamos pra caramba. Eu acho que eu vou dar uma volta. Pegar mais metal. Eu vou ter que estudar as Forges também. Aquelas Fornalhas. 7th Forge. É... Deixa eu ver. Eu acho que é o último dos mods. Deve estar por aqui. Nè. Nè. Aqui. Espero que esteja boa. Essa Fornalha aqui. Master Forge. Onde que se estuda isso aqui? Aqui né. Ó. Já da pra fazer isso aí. Só pra ver quanto que vai precisar. Pra fazer O resto, né Tem que fazer essa pequena A gente vai tirar essas fornalhas Antigas Aí, pra fazer esse aqui precisa de metal Cristal, eletrônicos Não, não Sem eletrônicos Com eletrônicos, tudo com eletrônicos Então vamos ter que fazer Vamos ter que trabalhar agora, hein Agora que vai começar o trabalho, galera Agora que vai começar o trabalho Então vamos que vamos Fizemos negócio de vidro Já vou colocar aqui, só que não vamos começar A fazer nada com negócio de vidro, porque A gente precisa pegar mais metal Agora a gente vai fazer Ei Agora vocês estão vendo que não tá lagando mais Uma questão de HD e SSD Estou com bastante cristal Vamos farmar um pouco Eu sei que vocês estão loucos pra gente pegar aqueles bichos Avançados aí Mas Mais paciência, galera Paciência A gente A gente fez o que? Três, quatro episódios pra pegar os ovos Pegar Aí já é muita coisa A gente tem que ter paciência agora Paciência Ah, eu vou transferir tudo isso aqui, cara E... Esse aqui Esse aqui, esse aqui A gente tá usando o sniper É... Bora... Onde que estão os ovos, hein? Aqui Oh Os ovos eu acho que deixei na mesa Eu não deixei Tomara que eles não tinham sumido Cadê os ovos de dragão? Oh, oh Onde que estão os ovos de dragão? Meu Deus, galera Onde que estão os ovos de dragão? Cadê os ovos de dragão? Eita, cara Estão aqui, né? Ai, meu Deus Ah Que susto, galera Que susto, cara Eu não vou na Titanum, não Porque eu vou pegar A nova aqui, ó Azul Vamos procurar um nome pra azul, galera Vamos procurar um nome pra azul Já achei um nome lindo pra ela É macho ou fêmea, cara? Fêmea Aí, ó Safira, cara Nome louco, hein? Gostei Gostei Então vamos que vamos Ah, mas esse portão demora Ah, mas a tecnologia Olha que lindo Que vai descendo, ó Não tem bug de abrir Fechar Nada Eu acho que dá pra colocar ele no automático Não sei como que bota ele no automático Pra fechar Settings Settings Timer menos 5 segundos Eu acho que dá pra colocar ele pra fechar sozinho Travado Ele deveria fechar sozinho Tudo bem Deveria fechar sozinho Ah Agora vamos sair Buscar Cristal Essas coisas, né? E aproveitar pra upar A safira Vamos ver como o cara se comporta aqui com os bichos Nem precisa Nem precisa, né? Agora o farming vai ser rápido Igual é porque tirei o 50x, tá? Vou botar mais 50x Não Tô entendendo o que que tá acontecendo aqui Pronto, então agora é farming absurdo, galera Vamo lá, vamo lá E a gente vai precisar de muito metal Na verdade, na verdade Eu acho que vou colocar 50x de volta Só pra pegar as coisas E depois a gente volta pro normal Na hora de sair pra Pra atacar ou alguma coisa Pra Pegar bicho A gente coloca de volta Pera aí Ai, nem sentiram nada, né? Nem eu Porque no SSD é muito rápido Cara, SSD é outra coisa, velho Ai, what the fuck? Bombas explodindo aí, galera? Deve ser um trike maluco por aí, hein? Deve ser um trike maluco por aí Bom, vamos pegar tudo Pegamos metal Pegamos obsidian É... Não lembro onde que peguei É... Como que chama? A gente pegou também As pérolas, né? Pegamos bastante pérolas Acho que não vai precisar muitas Eu acho Vamo que vamo Ó, metal E vamos ter que fazer pérolas Ah, já é suficiente isso aí, cara Eu acho que é insuficiente Eu acho que por enquanto É insuficiente, galera Aí Vai ser um episódio de farming Pode ser? Ai, ai Ai, ai Nossa, cadê? Eles deveriam colocar uma escada Na mãozinha dela Ou na perna dela Sei lá Pra ajudar Não levar dano Cada vez que a gente desce Do gigante A gente levar dano É um absurdo, né? Olha, no caso Na nossa casa Eu não tenho mais medo, tá? Nossa casa Tá blindadona Só que tá feia, né? No meio daquelas Daqueles muros lindos A casinha tá feia Ei, tô morrendo de fome Será que receitou O negócio da fome? Wtf, deixa que eu morro de fome Bora base Bora base Tô começando a ficar com fome Ei, ei, ei Tô começando a ficar com fome Eita, lobinho Você tá meio lenta Ela tá meio lenta Não tá, galera? Mas eu não vou botar speed nela Fui a nossa base carregando Uh, 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 uh Será? Ele receitou todas Tudo Ele receitou tudo, galera Caraca Eu até que reconfigurar tudo E nem lembro direito Qual a configuração do meu Esse aqui tá configurado Pra fechar Eu vou deixar ele aberto Só pra ver se ele vai fechar Depois de 10 segundos Deveria fechar Se você tiver bugado Se você tiver Colocar alguma configuração Que eu não coloquei também Ah não, peraí Águia 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 Não é o local Bom que tu tá aí Fechou? Não Não Cara Deveria fechar, né? Deve ser alguma configuração Que tem que colocar no servidor Porque cada mod Precisa de uma configuração Galera Aí tem alguns Que precisam de uma configuração Especial Pra funcionar direitinho É, águia É, águia Não, esse é um lugar bom aí Beleza Acertei o local Certinho Não, não acertei Uhum É, meu Deus Abre o negócio dela Cara Aí, 2500 Vou botar pra fritar aqui Botar pra fritar E agora a gente Precisa fazer um negócio de metal Vamos lá Vamos lá, peraí Deve ser aqui Construção Estrutura, é estrutura mesmo Metal Não Não é Como que a gente volta? Aqui Fabricando Esse aqui precisa de Fósforo, cristal E pérolas Ah, petróleo Petróleo Eu acho que temos petróleo em algum lugar, galera Eu acho, hein Mas já que não tem gelo Eu sei que temos petróleo em algum lugar Pegamos de algum bicho Se eu joguei fora, peraí Vamos ver na Titanium Porque ela tem tudo Titanium tem tudo, galera Ae, falei, cara É, Titanium tem tudo, cara Ela tem tudo Pegamos Matamos todos os bichos Ae Agora Temos que fazer Tinha que ter aquele negócio pra Vai sim Explodir Explodir seu ouvido, cara Agora temos que fazer gasolina Então pra fazer Nossa, quanto cristal Quanto cristal, cara Pelo peso Pelo peso Não Não, não pelo peso Só que vamos jogar Ei, estamos com fome também, né Ou não Podemos começar a jogar as carnes daqui? Antigamente tinha como classificar por tipo, né É Comendo Meu Deus, quanta carne Começou a lagar Começou a lagar, galera É inacreditável, mas é verdade Olha quanta carne Caraca Muita carne Cada pacote tem mil, né Não podemos esquecer disso Velho É muita coisa que tem aqui Vou dropar essa pedra aqui Essa pedra aqui Nossa senhora Temos muita coisa Temos muita coisa aqui Até pérola Negra, velho Ah não, pérola negra Volta pra cá Pérola normal Esse aqui que vocês Estavam achando que era Golden Kibble Não é Eu sufro, galera Sufro Só que eu não preciso dele Neste momento Vou pegar mais cristal Dá pra carregar tudo isso Mas eu vim pra pegar Petróleo e couro Vamos lá Petróleo Fechou Olha o que que eu vou fazer Com o petróleo e couro Não precisa de tudo isso De petróleo Belezinha, belezinha Belezinha Vamos ver se aqui Já fez 50 Tem 200 Aí O que que está faltando O que que está faltando Estrutura Fabricando Falta cristal What the fucking fuck Cristal Cristal Tá me zoando O cristal Alguns perguntam Como que eu transfiro as coisas O jogo fora Para transferir as coisas E o T E para jogar fora O O De Oscar Estrutura Ficando Meu Deus Metal Metal não tinha metal Eu não peguei metal Onde que está tudo o metal Que eu estava Meu Deus Cadê o metal Você no armário Tudo bem Temos que fazer Aquelas forges Aí Urgente Galera As fornalhas Urgente Estrutura Clicando Beleza Fazer as fornalhas Urgente Essa cama Eu vou tirar Porque Eu fiz outras Aqui Tenho quatro Aqui Aí não tem problema Cadê Cadê Tô com fome Cadê Eu tô ficando cego O que tá acontecendo Aqui Tô com fome É impossível Isso Eu estar com fome É uma coisa Impossível Mas como assim Como assim Não pode ficar com fome Eu baixei o negócio Da fome Galera Não tem como Deve ter recetado Tudo Mas enfim 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 Isso aí galera Hoje foi O farming Vou farmar mais intensamente Agora em off E Vou ter que achar mais pérolas Tem que achar mais pérolas É E Depois Na hora da construção Da casa E Vai estar tudo pronto Vou tentar deixar tudo pronto aqui Com essa fome Tá tenso É Então se você gostou Não se esqueça De deixar o seu like Adicione o nosso favor E deixe um comentário Deixem bastante comentários Galera Aí pra ajudar Deixa o número do seu like Também Vocês estão ajudando bastante Essa série Essa série tá sendo Fantástica E Eu tô gostando muito Galera Eu não quero O que eu não quero Eu não quero Fazer Tudo De uma vez Tipo Ah vou pegar bicho Ah vou pegar aquilo Ah vou fazer aquilo E aí Acaba a série Sem Sem ser uma série Assim Legal Sabe Eu já fiz isso No no like Era só focar nos bichos Focar nos bichos Foi também no Mystic Academy E eu não quero fazer isso Nessa série Então Por favor Ajudem aí Bora lá Deixa o like Deixar um comentário Vamos encher O negócio de comentários Grande abraço A todos E seja Feliz Deixar um comentário Tchau, tchau.